Vamos agora ao vivo com o Alfredo, porque o SIG apreende um quilo de skank e prende em flagrante um homem de 24 anos por tráfico de drogas. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanha. Um quilo de skank que renderia 900 porções. Esta foi a apreensão feita ontem pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, que já estaria monitorando a residência a qual esse homem de 24 anos estaria usando para vender entorpecentes. Após a denúncia anônima, os policiais passaram a monitorar o local e conseguiram fazer a identificação de vários viciados em drogas de Israel que iam, compravam a droga e saíam rapidamente. Ontem, no final da tarde, a polícia fez uma ação para poder fazer a detenção desse homem, homem esse que foi flagrado com a sacola com esta porção de droga e que renderia essas 900 porções, essas paradinhas de skank. Skank é um tipo de maconha um pouco mais potencializada. O homem confessou aos policiais que estavam utilizando aquela residência para vender entorpecentes e foi preso em flagrante. Dentro do local, foi apreendido uma balança de precisão a petrechos para fazer as famosas paradinhas de drogas, além de R$ 1.600. O local onde foi feita essa ação, Israel, não foi divulgado por parte da polícia, como manda a legislação depois da promulgação feita pelo ministro, na época o ministro Sérgio Moro, que fez aquela lei de proteção de dados, a qual fica vedado aos órgãos públicos. ...informação do bairro onde aconteceu esta prisão e apreensão de entorpecentes. Mas, é claro, temos aí várias bocas de fumo em Três Lagos funcionando, a qual a polícia vem monitorando e vem pedindo auxílio da população, denunciando anonimamente, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua informação.